Então vamos lá, acabou aqui, eu tive que dar um CTRL C para ele derrubar o terminal e dei novamente um EXPO START Para ele inicializar de novo, uma vez que ele estava com, quando você muda arquivos aqui e adiciona, sempre é bom fazer isso Então ele não tinha alterado ainda, então eu fiz e renderizei novamente, aí eu vou ter que fazer o login de novo Deixa eu fazer o login novamente, porque como eu limpei todos os dados, ele perdeu aquelas credenciais É como se eu tivesse desinstalado e instalado o aplicativo de novo, ok? E aí então eu tenho que fazer novamente aqui para que ele reconheça A tela de SPLASH, enquanto ele estava instalando, eu já vi que funcionou Então vou voltar aqui, o arquivo que estava aqui, o ícone, eu confundi, aquele ícone é porque eu tinha já gerado um APK Vou ensinar para vocês daqui a pouco já, e tinha instalado ele de forma manual, fora do EXPO Aqui no EXPO, por enquanto, ele só vai mostrar o ícone aqui mesmo, e quando eu clicar em cima dele, ele entra na tela de SPLASH A tela de SPLASH agora, está aparecendo a tela de SPLASH que nós substituímos lá, está vendo? Até daria para que eu pudesse substituir essa imagem para aquela que tem o texto Então acho que ficaria, que é essa aqui de cima, ficaria visível ali, acho que ficaria interessante também Mas vou deixar para vocês depois definirem qual imagem vocês vão querer e tudo mais O ícone não vai dar para mostrar, por que o ícone não vai dar? Porque ele não está instalado Para que ele fique instalado, eu tenho que gerar então a APK Aqui você pode testar, vamos fazer primeiro um teste também de cadastro Eu vou vir aqui em produtos, vou fazer logo com a imagem, porque aí você vai saber se toda a condição de imagem Se tudo funcionou, então é interessante que você faça isso Vem aqui e vamos adicionar um produto Vou colocar aqui um código para ele Um nome, daqui a pouco eu vou excluir ele mesmo Uma descrição, valor de venda, valor de custo Ativo, ok, pode ser na categoria de sapato, sem problema Eu posso tanto bater uma foto na câmera, quanto selecionar dos arquivos Vou clicar aqui para selecionar dos arquivos Pode ser essa primeira que está aqui, pronto Só diminuir um pouquinho, ok Cortar, ela vai ser mostrada ali embaixo E vou salvar registro, prontinho Salvei, aqui ele já está mostrando para mim, está vendo? E como ele está comunicando com o meu projeto aqui Deixa eu acessar em produtos Ele tem já que ter inserido ele aí também, está vendo? E está aqui a imagem dele Lembrando que eu estava falando para vocês o seguinte Se o seu projeto não tiver o financeiro Lá dentro de onde estiver as APIs Se você não tiver feito a parte web Aqui dentro de onde estão as APIs Você tem que criar a pasta de IMG Que quando eu fui criar ele travou todo o meu computador aqui E dentro dela duas pastas Igual está aqui no financeiro Isso aí ficou pendente eu mostrar Mas aqui está a pasta de IMG E dentro dela contas e produtos Ok, só essas duas mesmo Que são as que nós utilizamos lá Então essa estrutura para quem tem o projeto do financeiro Não precisa Eu esqueci de mencionar uma coisa nas APIs também Que é de externa importância Então nas APIs Aqui na parte de produtos E tudo que tem imagem Então onde tem? Em produtos você tem um arquivo chamado upload.php Ele tem que apontar para a pasta Nesse caso para quem tem o projeto financeiro A pasta é a pasta do financeiro Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar dois diretórios Que eu entro na pasta IMG barra produtos Isso na API de produtos Por que isso? Porque quem está no projeto financeiro Você tem que partir de onde você está Eu estou na API Então se eu estou aqui dentro de produtos Eu volto Uma Duas Entro em IMG E entro em produtos Aliás fiz errado aqui Vamos de novo lá Fiz errado Eu estou aqui em financeiro API financeiro Produtos Então é isso Eu volto Uma Duas Aí eu entro em IMG Produtos Então é esse o caminho Que ele entendeu Que eu passei aqui Que é o caminho correto Para quem tem o projeto web Para quem não tem o projeto web É só isso aqui Você não volta nada É só isso aqui IMG produtos Por que? Porque eu falei para que vocês Criassem uma pasta IMG Lá na raiz onde está a pasta API E depois produtos Então é isso que você tem que fazer Para quem não tem o projeto web Quem colocou só as APIs no servidor Conforme esse exemplo que eu mostrei aqui Vai ter aqui a pasta IMG E dentro dela a pasta produtos Ok? No meu eu não posso deixar assim Porque eu estou com ele comunicando Conforme vocês já viram ali Com o projeto web Aonde mais tem que fazer isso? Dentro de contas a receber Também tem o upload Porque nós deixamos Então você vai tirar essas duas pastas aqui Vai deixar só IMG contas E o mesmo tem que ser feito Na contas a pagar Que também tem a opção do upload Beleza? Então fica aí Essa informação com essa diferença Para quem acompanhou o passo a passo das aulas Já sabe disso Porque eu informei essas condições No decorrer Do desenvolvimento aí do projeto Agora nós vamos fazer o seguinte Eu vou pedir para vocês Pararem a execução com Ctrl C E na próxima aula Nós vamos aprender então A gerar a APK 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 A gerar a APK